As conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Assistência Social, historicamente, ela tem sido um marco que tem transformado a política pública de assistência social. E, principalmente, ela tem representado a confalidação da democracia do nosso país. Este ano, em especial, trabalhando gestão e financiamento dos SUAS, é perceptível o quanto evoluímos na assistência social. Trazer os usuários, a sociedade civil e o governo para discutir gestão e financiamento demonstra o grau de amadurecimento dessa política pública, o quanto o povo brasileiro avançou, mas, principalmente, como nós consolidamos os conselhos municipais de assistência social e o nível de discussão, o quanto evoluiu e o quanto a política pública de assistência social, de fato, desenvolveu e se estabeleceu nesse país. 9ª Conferência Nacional de Assistência Social De 16 a 19 de dezembro Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS Saiba mais em mds.онов e menos invest Fiona Saiba mais em mds.ن